Pena de morte na visão espírita, é sobre isso que a gente vai falar hoje, fique até o final, você vai se surpreender, esse conteúdo é muito importante para a sua vida, é muito importante você ter isso, a base dentro do espiritismo, dentro do evangelho, dentro do livro dos espíritos, é sobre isso que nós falaremos hoje, não vou ficar enrolando hoje, então eu já vou falar rapidamente, deixa o like, segue e comenta, sempre comenta quando você vê alguma coisa desse cara, gente boa demais, sou eu. Então a gente já fala sobre pena de morte, pega um copo de água, vamos fazer o evangelho, pode ser uma jarra, etc, pode fazer no trabalho, pode fazer na escola, é importante demais você fazer o evangelho, porque vai manter a sua vibração top, estou com uma cara toda branca, porque estava andando jet ski, passei um monte de protetor solar, não tome sol, porque o sol deixa a cara zoada, a cara zoada, e é isso aí, vamos lá então ao nosso evangelho. Senhor Jesus, eu peço que o Senhor nos abençoe, nos ilumine, nos auxilie nesse evangelho de hoje, que o Senhor possa iluminar as nossas mentes e corações para que esse estudo fique cada vez mais atrativo e com mais conteúdo, que assim seja. Pessoal, é o seguinte, pena de morte na visão espírita, né, embora quando você vê aquele cara que está lá roubando o outro, aquele cara que matou, que tirou a vida de um inocente, você pensa, meu, esse cara tem que se lascar. Eu compreendo isso, é muito compreensível, eu acho que é natural que uma pessoa de bem pense isso, porque você pensa, pô, o cara é um assassino, entrou lá, matou a mulher, matou a criança, matou não sei o que, são atos horríveis. E assim, é normal que a população em geral pense, esse cara tem que morrer, eu entendo isso, porque eu sempre pensei assim também. Eu sempre pensei assim, a matemática é muito clara, quanto mais bandido morrer, menos bandido vai fazer mal, não é óbvio isso? É óbvio isso, daí não tem, é matemática isso, se você tira a vida de um bandido, ele não vai mais poder assaltar, não é verdade? Então, se você olhar as coisas dessa forma, parece que a pena de morte é uma boa solução para tudo, não é verdade? Entretanto, o que o espiritismo diz sobre isso? Não é que o espiritismo protege bandido e passa a mão na cabeça dos delinquentes, não, não é isso. É por isso que a gente tem que entender o conceito de pena de morte nessas questões. Quando você vê o Joãozinho entrando na casa do Marcelinho, cometendo um assalto, atirando, cometendo outros crimes, por exemplo, abuso, na esposa dele e dando um tiro no Marcelinho e fazendo dele uma vítima de assalto, etc, etc, na verdade, infelizmente, infelizmente, o que você está vendo é a justiça divina. O que eu quero dizer? Isso, ó, só uma observação antes de tudo, tá? Eu não sou o cara que tolera bandido, eu odeio bandido, odeio não, né? Não pode odiar ninguém, mas eu não gosto de bandido, eu sou um fortíssimo apoiador da polícia, muito, eu já fiz muita campanha com a polícia, já doei brinquedo, na época que algumas polícias precisavam, arrumei muita viatura, fiz várias doações, eu sou, assim, para mim a polícia é essencial e super importante, tá? Só para deixar claro, mas aí voltando lá, né? O que você está vendo é, na realidade, a execução das leis divinas em funcionamento. Por quê? Por que isso acontece? Por que Deus permite que o Joãozinho entre na casa do Marcelinho e cometa esses terríveis crimes? Porque o Marcelinho é devedor na esfera universal, vamos dizer assim. Em outras existências, o Marcelinho fez coisas parecidas. Por mais que hoje, o Marcelinho, quando você olha para ele, ele parece uma pessoa muito do bem, ele parece uma pessoa tranquila, uma pessoa boa, e ele é, só que antes ele não era. Isso, vamos dizer, é praticamente uma rega para aqueles espíritos que viveram na Terra, porque a Terra já não é um planeta onde só os tops vivem. A Terra já é um planeta que para você estar aqui, você já tem que ter feito umas coisas erradas, já está na recuperação, já é meio errado na história da vida. Então, o que eu quero dizer com isso? Muitas vezes os espíritos utilizam esses vagabundos, que seriam os criminosos, como ferramenta para fazer com que a justiça divina seja devidamente ajustada. Então, muitas vezes você vai ver crimes terríveis, sem história, e aí é o pior. O bandido está fugindo, toma a tira atropelado, explode, é picado por uma cobra, chega no hospital, o cara sobrevive. Aí você fala, não é possível, não é possível. Você pode perguntar a qualquer pessoa no hospital, se chegar um bandido e um policial baleado, qual é a chance do bandido sobreviver? Chega lá no hospital, o médico olha e fala, putz, é bandido. Já trata de qualquer jeito. A enfermeira fala, putz, é bandido. Auxiliar é bandido. Todo mundo trata de qualquer jeito o bandido e o cara sobrevive. Aí chega o policial, todo mundo se preocupa, se dedica, etc., o cara morre. Por que isso acontece? Porque, como está cheio de gente com dívidas, os espíritos superiores falam, vamos usar esse tonto, que é um bandido, que está em uma faixa vibratória ruim, que não evoluiu ainda, mas vamos usar ele para fazer com que outras pessoas paguem seus débitos. Então, eles mantêm a vida daquele criminoso com o intuito de utilizá-lo para isso. Não que eles vão chegar lá e convencer o bandido a cometer crimes, não. Ninguém reencarna com o propósito de cometer nenhum crime. Mas como o bandido, pelo seu livre-arbítrio, já está enraizado no mal e deseja fazer o mal e não se importa com a vida dos outros porque é um egoísta, né? E não se importa com o que ele vai causar para as outras pessoas. Como ele tem esse perfil, os espíritos do bem utilizam ele, colocando ele no caminho daqueles que precisam passar por esses crimes. É assim que acontece. E por que a gente olha para a nossa sociedade e vê cada vez políticos piores ou iguais, que já são horríveis? A gente vê a corrupção, a gente vê que, por exemplo, o nosso país que é um país lindo, maravilhoso, que tem tudo de bom, tem belezas naturais, tem riqueza, tem petróleo, tem minério, tem tudo. É o celeiro do mundo. Por que a gente só vê o país se lascando? Porque, infelizmente, isso é necessário para o povo que está vivendo no Brasil. Isso é necessário para que a gente evolua. Então, eles vão deixar com que os piores políticos ganhem e aconteça tudo o que está acontecendo. E aí eu falo em todos os âmbitos. Eu não vou dar minha opinião política porque espírita ou líder religioso ou pessoa que pretende divulgar o espiritismo não deve dar sua opinião política. porque o espiritismo vem à frente de qualquer outra coisa. Essa é a minha opinião, tá? Então, eu não vou falar a minha opinião política porque eu não quero ninguém sair do meu canal só porque acho que eu gosto do A, o B ou o C. Mas eu tomo uma dica. Eu não gosto de político, tá? Nem de A, nem de B, nem de C. Não gosto de nenhum deles, né? Então, porque eu não acredito em nenhum desses. Mas tudo bem. Mas aí, voltando. Então, esses espíritos que ainda estão enraizados no mal, egoístas, sacanas, extremamente maldosos, que não se preocupam com suas vítimas, eles merecem ser acariciados? Não. Eles merecem receber bônus? Não. Eles merecem se lascar e eles vão se lascar. Porque todos os crimes que eles estão cometendo agora entrarão nas contas deles e eles vão ter que pagar por isso. E é por isso que o Marcelinho de hoje, que hoje é um homem bondoso, já fez a mudança, já mudou pela reforma íntima, já é uma pessoa de bem, trata todo mundo bem com justiça. Lá no passado, quando era bandido, ele cometeu vários crimes e agora ele paga com sua vida por conta da sua escolha que ele fez lá no passado. Eu acho que eu consegui explicar. Então, pessoal, é o seguinte, basicamente, a grande verdade é nada acontece sem a permissão de Deus. Tranque a porta da sua casa. Mas se alguém entrar lá, mesmo com a porta trancada, mesmo com tudo precavido, você está passando por uma expiação. Mas é claro, eu mesmo com a proteção dos espíritos, que eles me protegem demais, eu sou um cara super preocupado, estou sempre olhando tudo, tomando cuidado, mais ou menos, né? Porque eu sei que eles não vão deixar me ferrar. Mas assim, eu tomo meus cuidados. Então, voltando agora no ponto, respondendo a primeira pergunta, a pena de morte, qual é a visão dos espíritos? Não é permitida por conta disso, né? Por conta de que cada um está num nível evolutivo e às vezes aquele que é do mal, ele está ali para fazer com que as leis de Deus sejam cumpridas. Entretanto, ah, Eduardo, então quer dizer que se um cara cometer um crime, eu não devo denunciar? Claro que você deve. Uma vez um cara roubou a moça que trabalhava na minha casa, que cuidava da minha casa, né? Fazia limpeza. E ele roubou a mulher no ponto de ônibus, no quinto dia útil, com o propósito de pegar as babás que passaram a noite nas casas das pessoas e que estavam saindo com o seu salário, com o seu salário suado. Aquelas pessoas que recebem pouco e que precisam daquele dinheiro. Eu, meu mentor, eu virei e falei assim, você vai lascar esse cara, não importa o que aconteça, porque ele está roubando, roubar já é ruim, óbvio, roubar é horrível, mas pior ainda você roubar de um trabalhador que tem o salário apertado, etc. Aí ele falou assim, você vai lascar, e eu fiz tudo e eu lasquei ele de verdade. Eu fui atrás da polícia, eu coloquei todos os meus contatos, hoje em dia já pode falar porque passou muito tempo, né? Eu fiz o cara ser pego, eu fiz a polícia atrás, eu conversei com o juiz, eu deixei o cara na cadeia pelo menos uns dois anos por roubar uma bolsa sem arma nenhuma, só puxando, porque o cara que o cara estava fazendo era muito errado. Então a justiça deve ser feita quando possível pelos homens, com certeza absoluta, com certeza absoluta. Agora, matar as pessoas não é nossa responsabilidade, é claro, vem sempre aquela pergunta no policial, se o policial está no exercício do seu trabalho e aí tem um bandido lá com uma arma oferecendo perigo para ele ou para a sociedade, o policial com certeza deve neutralizá-lo, óbvio, o policial não vai falar assim, olha, eu não vou atirar nesse cara, vai que ele me deixa quieto, deixa ele me matar, óbvio que não. O policial tem o direito de defender a sua vida e defender as pessoas inocentes, claro, agora é diferente do cara se rendeu e o policial vai lá e o executa. Se ele fez isso, aí ele ganhou uma expiação, né? Se ele matou uma pessoa se defendendo ou defendendo outras pessoas, é uma coisa, ele tem que defender a sua vida e defender as pessoas que não podem se defender naquele momento, mas ele não deve, de forma alguma, executar nenhum bandido. Então a pena de morte, ela é errada por conta desses fatores. Eu entendo que as pessoas podem discordar e, aliás, eu quero saber a sua opinião, já escreve a sua opinião aí embaixo, tá? Vou encerrar agora o evangelho. Senhor Jesus, muito obrigado por todo o estudo e que o Senhor possa abençoar e iluminar todos os nossos amigos do plano físico, do plano espiritual, que todos possam ter um excelente final de semana, que assim seja, graças a Deus. Pessoal, pode abrir o copo de água. Eu quero saber a sua opinião aí abaixo. Se você quer receber as energias do Eduardo Sabag, manda um hashtag Espiritismo Raiz. E é isso aí, galera. Eu falo se vocês gostaram ou não desse meu novo ritmo, eu fiz um pouco diferente, porque quando eu falo desse jeito, eu consigo me expor o máximo e falar tudo que eu venho, meu pensamento, as coisas se ligam, eu acho que funciona melhor. Muito obrigado, galera, e até a próxima.